Eu vou abrir, antes disso eu queria anunciar a presença do vereador Sérgio Magalhães, nosso vereador Sérgioão, companheiro da Câmara de Vitória, do PSB, que também é presidente da comissão de meio ambiente dessa casa. Vereador Nami Shek, cadê o nome? O nome é mais baixinho, fica mais difícil de achar ele. Cadê o Nami Shek? Se não estiver aqui, está fumando um cigarrinho de palha lá fora, tem essa mania ainda. A Nami Shek é um querido amigo também, companheiro dessa casa. Nós vamos fazer o seguinte, gente, eu já estou com algumas inscrições aqui, e a gente vai anunciar, vou pedir o Ademir para levar o microfone sem fio até a pessoa que quer falar, ou fazer alguma pergunta, está certo? São 7h19 e 30, eu vou ver se eu consigo levar esse debate até por volta das 20 horas e 15 minutos, para a partir da gente já ir encerrando essa audiência. Então, fiquem à vontade, por favor, não deixem de perguntar, de se posicionarem aqui. Isso não será igual a casamento. Não é, ou fale agora, ou fale para sempre, não. Se não falar agora, fale outra vez. Isso não termina hoje. Pois não. Boa noite, uma manifestação rápida. Pois não. Meu nome é Maurício, eu que sou o presidente do Instituto Água, lá de Piúma. Ah, sim. Está aí, o negócio é o seguinte, que eu estou sem condição, que eu vou ter que correr para a rodoviária. Pois não. O último ônibus para lá é 20 horas. Então, parabenizar pela iniciativa, maravilhoso o trabalho. Conte com a gente, a gente está no interior aqui, mas a luta é nossa. Além de animal doméstico, eu tenho um cachorro, que eu adoro, perdi um o ano passado, por idade. Estou com outro novinho lá. Eu trago aqui para a Vitória tartaruga, junto com o Projeto Amar, e pinguim, que a gente normalmente nem lembra. A gente está na costa, os pinguins, o planeta está todo alterado. Então, tem um monte de coisa que a gente pode propor junto. A gente tem um centro de referência agora, dentro do IEMA, de recuperação de pinguins. Então, animal é todo mundo. A gente está envolvido em um projeto de inclusão, o Mano Dau. Lançamos o livro aqui em Vitória, dia 21 do 3, dia mundial da síndrome de Dau. Então, assim, todo mundo está junto. Ser diferente é normal. Então, o leque é muito grande. Conte com a gente. Lelo, obrigado pela presença. A gente estava junto com o Manuel hoje, lá no centro de convenções. Parabéns a todos. Estamos juntos. A causa é nossa. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Leva um abraço para Nelson Morguetti, lá em Piúma. Vamos lá, então, gente. Primeiro inscrito aqui. Deputado, o senhor quer falar agora ou quer aguardar um pouquinho? Deixa a turma falar. Vamos deixar a turma falar, então. Então, vamos lá. Marcele Jobbio, protetor independente, advogada, vai fazer uso da palavra. Cadê a Marcele? Lá, lá, Demir, lá atrás. Boa noite, boa noite a todos. Eu, como a grande maioria das pessoas aqui presentes, sou protetor independente. Enfim, eu me tornei protetor independente há muito pouco tempo, tem pouco mais de um ano. E, a partir do momento que a gente se depara com essa situação, porque, na verdade, isso daí, até quem não tem um conhecimento de como funciona, de como é, a gente vê esses bichinhos na rua todo dia, o tempo todo. Então, eu acho que um dos pontos fundamentais que foi colocado e que eu acho que tem que ser frisado e que tem que ser levado adiante é a questão não só do voluntariado, mas também da conscientização. Eu acho que essa é uma questão que ela passa pela sensibilização das pessoas. Ela passa por um despertar de consciência muito maior. E, hoje em dia, eu vejo, a gente vê que as coisas estão mudando, elas estão melhorando e esse é o momento. Se não for agora, não vai ser nunca mais. Entendeu? Tanto que essa audiência está acontecendo aqui hoje. Então, eu acho que o que é realmente necessário... Eu não vou nem falar da questão da castração e tudo isso, porque isso daí realmente já é uma coisa que a gente sabe que já até passou da hora. Mas, eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para essa luta, quanto mais pessoas conhecerem isso de perto, inevitavelmente elas acabam participando, elas acabam se engajando, elas querem ajudar. E um outro ponto que eu acho fundamental também, além da questão do abandono, a questão dos maus tratos em si, a questão da violência, do abuso. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que focar, entendeu? E que tem que ser reprimida com o máximo rigor possível por uma questão muito simples. Todo ato de maus tratos, de abuso, de violência, ele é maldade em estado puro. É uma coisa completamente sem justificativa, é uma crueldade deliberada. E eu acho que, hoje, a gente já é uma sociedade que não admite esse tipo de pessoa convivendo no nosso meio. Ou seja, um cara que maltratou um cachorrinho, que estuprou uma cachorrinha e várias outras coisas horríveis que a gente vê no dia a dia. Esse cara, ele está no supermercado, ele está no restaurante, ele está na fila do banco do meu lado, convivendo com o seu filho, com o meu filho. Enfim, isso é o tipo de coisa que a gente tem que falar, não, não dá. A gente é uma sociedade que não admite mais isso. Então, esse é um ponto também que eu acredito que tem que ser levado sempre, que tem que ser sempre tratado com muito destaque. É isso, obrigada. Muito bem, muito obrigado. Eu vou pedir o vereador Serjão que quer se manifestar, porque tem outro compromisso, para fazer a sua saudação. E depois a Ana, nossa veterinária lá do Centro de Zonóis da Prefeitura, para fazer a sua palavra. Agradeço a oportunidade, vereador Luiz Emanuel, e parabenizo muito por esse momento que o senhor está nos proporcionando aqui nessa casa, debater um assunto tão importante, aproveito para parabenizar, amigo, deputado federal Lelo Coimbra, ao promotor Marcelo Lemos, que é um parceirão aí da cidade, nas causas importantes, principalmente nas causas ambientais, a nossa suplente vereadora Virginia, que estamos aguardando ansiosamente aqui nessa casa, que vem a compor os quadros dessa casa, o quanto antes, e a todos que compõem a mesa, e a todos que estão aqui participando desse debate. Quer dizer, vereador, que como presidente da Comissão de Meio Ambiente, e sensível à causa, conte comigo para aprovação de todas as políticas que possam favorecer e minimizar essas barbaridades que a gente tem visto aí, principalmente na fala e na exposição da doutora Virginia. Então, a minha fala aqui é bem sucinta, bem curta, simplesmente me colocar à disposição e parabenizar por esse evento. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, vereador Serjão. O vereador Serjão é um daqueles vereadores que fazem a diferença nessa casa, sensível, intelectualmente comprometido com a cidade, e coloca seu mandato vigorosamente à disposição de tudo aquilo que interessa de verdade à cidade, é um parceiro de suma importância para todos nós e para a cidade de Vitória. Muito obrigado, Serjão.